Olá, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi, criadora de conteúdo digital, sou autodidata, musicista, trabalho com músicas, DI e administração. E hoje vou continuar a mostrar como edito meus vídeos no Quenteja 2022. Mas antes eu te convido para se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe para outras pessoas este conteúdo. Como no vídeo anterior eu já tinha mostrado como editar o áudio no Audiette, agora vou mostrar em qual programa que trabalho para editar meus áudios tirando ruído e usando diversas outras ferramentas. Vou nas faixas de vídeo e do áudio editado pelo Audiette para desativar, vou novamente adicionar o projeto na linha de tempo, vou separar o áudio do vídeo e vou só exportar o áudio para renderizar em Wave. Vou em exportar e exportar somente áudio. Vou escolher uma pasta para salvar, vou salvar na pasta do Quenteja e vou renomear. Vou salvar. Como já tinha feito este procedimento antes, vou substituir o anterior. Depois de renderizado, vou abrir meu editor de áudio, o WavePad. Depois de aberto, vou em Open para abrir o áudio que exportei. Vou selecionar e clicar em Open. Vou clicar aqui para ouvir. Olá, hoje eu vou mostrar como fazer um recorte dinâmico no Photoshop. Então vou começar. Neste programa, eu gosto muito de usar os efeitos. Vou em Effects, no botão Pro, vou clicar em Noise Reduction, selecionar Auto Spectrum Subtraction. Geralmente os arquivos de áudio ficam entre 30 dB e 20 dB. Vou deixar como está e clicar em Reduce Noise. Esse método é automático e fará uma abordagem automática do que é ruído e do que não é. Geralmente isso funciona bem em voz e é bastante agradável e fácil de usar. Veja que afinou bastante as ondas sonoras aqui. Vou clicar em Play para ouvir. Vou clicar em Open para abrir. Agora vou tirar outros tipos de ruídos. No botão Pro, em Noise Reduction, vou clicar em Motion Band Noise Gating. Vou fazer o mesmo procedimento clicando em Reduce Noise. Ele remove todos os dados de áudio abaixo de um determinado limite. Vou selecionar a imagem que eu quero. Depois de ter limpo os ruídos, vou em Echo. Vou clicar em Play para ouvir como está o percentual do Echo. Olá! Hoje eu vou mostrar como fazer um recorte dinâmico no Photoshop. Nesta imagem, vou fazer um corte dinâmico tirando o fundo branco. Primeiramente, depois de ter colocado na minha preferência, eu clico em Apply. Agora vou colocar um pouco de coros. Aqui é o mesmo procedimento. Vou dar Play para ouvir uma prévia. Olá! Hoje eu vou mostrar como fazer um recorte dinâmico no Photoshop. Vou clicar em Open para abrir. Vou clicar no botão Apply. Depois de ter feito todos os meus procedimentos, vou salvar o áudio. Vou em File. Save File As. Eu já tinha salvo o áudio anteriormente. Só vou salvar e substituir. Aqui tudo ok. Vou clicar em Save. Depois de tudo pronto, vou minimizar. Agora no quentejo, já posso deletar as duas faixas do áudio e do vídeo. Vou importar o áudio editado no WavePad. E aí E vou adicionar na linha de tempo. Vou ativar o áudio anterior e deletar. Agora vou dar um Play para ouvir. Olá! Hoje eu vou mostrar como fazer um recorte dinâmico no Photoshop. Agora vou mostrar como eu edito o áudio junto com o vídeo. Eu costumo cortar o áudio bem próximo ao início da onda sonora. Eu aponto com o mouse e um ponto da régua. Se estiver muito perto do início, eu uso a tecla da vírgula para voltar um pouco. E com a faixa de áudio selecionada, dou um corte usando a letra S. Seleciono a parte que não tem ondas sonoras e deleto usando a tecla Delete. Vou dar um Play novamente. Olá! Hoje eu vou mostrar como fazer um recorte dinâmico no Photoshop. Vou cortar também o vídeo onde na imagem eu tinha descido com o mouse. E que depois voltei para o centro da tela. Vou deixar onde o mouse tinha se posicionado na hora em que comecei a falar. Com uma faixa já selecionada, vou pressionar a tecla S para cortar. E deleto esta parte. Agora vou dar um Play para ouvir. Olá! Hoje eu vou mostrar como fazer um recorte dinâmico no Photoshop. E aqui vou também dar um corte com a letra S. Vou apontar na régua até aqui. Vou selecionar a faixa e pressionar a tecla S para cortar. Depois de cortada, é só deletar esta parte aqui. Vou clicar em Open para abrir. Eu costumo deletar as partes que não falo. Vou com a Play Red até a próxima fala. Seleciono a faixa e pressiono a tecla S para cortar. E assim vou selecionando e cortando. Depois de selecionada, vou aqui em Camadas e criar uma máscara. Veja que aqui no vídeo eu posicionei o mouse no ícone errado. Vou avançando o vídeo até onde o mouse deveria se posicionar. Vou nas ferramentas da tela e clicar em Panorâmica, onde posso usar a roda do mouse ou arrastar a tela sem distorcer. Veja que o cursor assume o formato de uma mão na tela. Eu uso o ponto do teclado para avançar. Ou a vírgula do teclado para voltar. Agora seleciono a faixa de vídeo para cortar. Vou avançando o vídeo até onde o mouse deveria se posicionar. Vou selecionar esta parte para cortar. Vou clicar na setinha para retornar e visualizar se o ponteiro do mouse fica no mesmo ponto do último corte. Agora posso deletar esta parte do vídeo e juntar o restante. Vou dar um Play. Depois de selecionada, vou aqui em Camadas e criar uma máscara. Agora que a imagem foi corrigida, vou corrigir a distância de um áudio para o outro. Veja que entre uma frase há uma distância significativa. Só vou antes cortar o áudio seguinte. Vejam que o background está transparente. Aqui a legenda está fora do vídeo. Vou arrastar a legenda onde está a minha Playhead. Vou dar o zoom, ficando no sinal de mais. Fica mais fácil de eu visualizar onde eu vou cortar. Vou juntar um pouco a frase, pois ficou muito distante. Vou dar um Play. Vejam que o background está transparente. Agora é só cortar aqui e aqui. Bom, isso é tudo. Tchau, tchau. Agora só vou cortar esta parte final e deletar. Já pronta a edição e a sincronização do áudio. Posso salvar o projeto. Vou em Arquivo. E salvar. No próximo vídeo, vou começar a fazer a edição do vídeo no Quenteja, usando suas variáveis ferramentas. Bom, este foi mais um tutorial. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Coloque nos comentários suas dúvidas. Então, termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.